Fala galera, semifinal do Campeonato Carioca, da Taça Rio, porra, segunda vez que eu faço o mesmo erro, né cara? Fluminense, Botafogo, Botafogo e Fluminense, a segunda, né, a segunda semifinal, a primeira Flamengo e Volta Redonda. E pra comentar esse jogo aqui comigo, tá o dinheiríssimo, Cristiano Oliveira. Fala aí, Cristiano. Fala aí, Kika, vamos comentar sobre a semifinal entre Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense, o clássico vovô vai decidir quem vai pra grande final do esvaziado Campeonato Carioca. Fala aí, me muda na bola. É, tem vinheta diferente, porque dia de jogo tem vinheta diferente, cara. O Fluminense tá voando baixo, produção. A situação é a seguinte, olha só, o Botafogo se classificou em segundo do grupo, o Fluminense se classificou em primeiro do grupo, empatado em número de pontos com Volta Redonda. Só que a situação é a seguinte, o Fluminense tomou uma trauletada do Volta Redonda, nem acho até que o jogo parece que, né, mas teve o jogador expulso, o frangaço do Muriel. Enfim, e o Botafogo atropelou a Cabo Friense. Diga-se de passagem, vamos fazer só aqui entre a gente. Cristiano, metade do time da Cabo Friense era composto por jogadores que não deveriam ser jogadores profissionais e tão ruins que eram. Mas abaixo até de jogador da segunda divisão, eu fiquei impressionado com a qualidade de algum grupo. Acontece, acontece. O Macaiano teve jogadores amadores, né, jogando contra o Vasco. A gente é amador não, né, amadão? É, eu não tô falando isso de orelhada não, de maldade não. É que faltava, ou faltam em alguns jogadores da Cabo Friense, os fundamentos básicos do futebol. Básicos, faltou, sabe, domínio, toque, uma coisa impressionante. E o resultado disso foi uma goleada sonora de 6x2. Não me impressiona em nada o Botafogo ter feito 6 gols. O que me impressiona é o Botafogo ter tomado 2 gols da Fluminense. E nesse cenário, o Botafogo e o Fluminense jogam pra disputar a vaga na final contra o time vencedor da outra semifinal, o Flamengo e o Botarredondo. E aí, Cristiano? São dois times que vêm de um resultado, o resultado do Botafogo eu coloco com você, que é até um resultado, eu acho que, na minha opinião, ilusório, né. E o Fluminense vem de uma atuação péssima, né, atuação péssima, onde o Ganso foi muito vaiado, outros jogadores como o Freire também, foi muito duramente criticado. O técnico Odair Helman, conhecidamente, carinhosamente conhecido pelos ouvintes, pelos telespectadores do Mundo na Bola, como o Sr. Maionese. O Sr. Maionese, já no Campeonato Carioca, pasmem os senhores, que já está com a corda no pescoço. A gente avisou aqui no Mundo na Bola, né, a gente avisou aqui, enfim. Cara, dá pra jogar... O Maionese tá numa situação complicada, né, cara? Tá bonito. Dá pra escalar Neném, Ganso e Fred no mesmo time? É um ataque que tem muita quilometragem, né, Kika, mas não tem produzido. Não tem produzido. Não dá pra você escalar hoje o Neném, com a idade que tem, mais de 35 anos, com o Fred, que tá nessa faixa de idade, o Ganso, que tem 30, mas parece que tem 40, né. Não dá pra você escalar esses três jogadores juntos sem a devida produção, sem o devido... O que está azeitado, né, que é o time do Odair, uma bagunça, nada azeitado, enfim. Então vai ser aí, realmente, um duelo que a gente vai ter muitas surpresas, talvez negativas, porque a gente ainda não viu esses jogadores nos jogos de pressão, né. E é um apelo muito grande, um clássico no acima final, embora o Campeonato Carioca esteja esvaziada, mas, ainda assim, é um clássico e é a única oportunidade que os times têm no ano de poder medir forças depois de tudo que foi parado, né, depois do futebol ser parado. Você acha, depois, diante de tudo que você falou, você acha que o Botafogo é favorito? Cara, é difícil, porque o Botafogo também vem de um jogo, como a gente diz, muito difícil de você medir, porque ele jogou com um time onde jogadores eram de baixo nível técnico, com todo respeito ao time, mas não dá pra você ter um time jogando contra um time grande, um time profissional, daquela forma. E o Botafogo conseguiu tomar dois gols desse time que tem os fundamentos muito duvidosos, né, diga-se de passagem. E o Fluminense já vem de um resultado muito ruim, mas já vem mal de algum tempo, jogando mal algum tempo. E eu não sei em que momento essa sequência dos dois, ela vai ser positiva. Pode ser nesse jogo. Mas se eu tivesse que apostar em mim, eu apostaria no Botafogo. Pra mim, dá 2x1 Botafogo. O Fluminense vai meter um gol na força. pra mim é 2x1 Botafogo pelo conjunto da obra. O Fluminense realmente tá realmente difícil de ver. Difícil de ver o time do Odai jogar. Eu acho que vai ser 1x0 Botafogo. 1x0 Botafogo sofrido, aquele jogo sofrido, sofrido. E diga-se de passagem, o grupo de comunicações Globo vai transmitir o jogo acatando a decisão judicial. Então o jogo será transmitido pelas plataformas. Não sabemos ainda onde, nem como. Mas será transmitido pela Rede Globo. Obrigado, Cristiano. Lembrando a você que tá nos assistindo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Marque o sininho de notificação. E faça parte aqui do Mundo na Bola. Obrigadão, Cristiano. Tamo junto, Kika. Abraços. Já, já. Voltamos. Aí, galera, deixa seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui do Mundo na Bola. Um abraço.